Boa tarde a todos. Vamos dar continuidade ao nosso evento de agora à tarde, o seminário de iniciação científica, e aí eu vou deixar com vocês a mediadora desse evento agora à tarde, a professora Valdênia, do campus Maracanã, que tem graduação em agronomia, mestrado em agroecologia e doutorado em engenharia e ciência de alimentos. Ok, obrigada. Ok, Valdênia, a palavra está com você. Ok, obrigada, então vamos iniciar hoje, agora à tarde, nossas apresentações do CEMIC, iniciando com a apresentação morfometria e avaliação da carcaça de cabritos terminados em confinamento, alimentados com diferentes níveis da torta de babassum. O orientador é o professor doutor José Antônio Alves Coutinho Júnior e o bolsista que vai apresentar o trabalho é o Arthur Maurício Saraiva Silva. Arthur, fique à vontade, já pode iniciar quando estiver preparado. Ok, boa tarde, hoje irei me dar, falar sobre a morfometria e avaliação de carcaça de cabritos terminados em confinamento, alimentados com diferentes níveis de torta de babassum. O bolsista aqui, no caso, sou eu, Arthur Maurício Saraiva Silva, o orientador é o doutor José Antônio Alves Coutinho Júnior. Aqui como ponto de introdução, vou falar sobre a criação de pequenos ruminantes, principalmente na região nordeste. A criação de pequenos ruminantes, ela tem um aspecto cultural, social e econômico para esses pequenos produtores, numa forma de gerar uma geração de renda. E essa, no caso, essa atividade, ela já é uma atividade muito antiga que ela vem sendo executada de forma empírica por esses pequenos produtores. Eles já obtiveram esses conhecimentos, mas ainda necessitam de algumas técnicas de criação, como está sendo citado aqui. E dentre essas técnicas de criação, eu citei o sistema de confinamento, que é um sistema onde a gente obtém maior número de produtividade, o nível de desempenho também é muito mais alto e o tempo de abate é reduzido, levando com que o produtor tenha essa oferta de carne, ele consiga ter uma data prevista para ele ter essa oferta de carne. Porém, o custo da produção no sistema de confinamento é muito mais elevado, fazendo com que a gente necessite de algumas alternativas para que barateie mais esse sistema de confinamento, pois ele exige uma mão de obra muito mais qualificada e por isso que a gente necessita, e os custeios com a produção do animal são muito maiores. Então, aqui, a alimentação alternativa, que a alimentação, ela passa de cerca de 50% da produção, que é um dos custeios mais caros, né? Então, como alimentação alternativa, a gente pode utilizar os coprodutos da agroindústria. Dentre eles, a torta de babassu, que é um alimento que fornece nutrientes essenciais para a produção animal. Então, diante disso, a gente tem as misturações corporais, que vai fazer com que a gente tenha uma predição do peso do animal e a gente consegue acompanhar o desenvolvimento desse animal muito mais ali de próximo, sabendo o que acontece, observando cada medida. Então, a partir disso, dessas misturações, a gente vai conseguir estimar um tempo exato do abate do animal. Além disso, a avaliação da carcaça, que a gente pode estimar a som da produção comestível, e a gente pode também avaliar a qualidade da carne. Então, como objetivo desse trabalho é avaliar os parâmetros morfométricos e da carcaça de cabritos exterminados em confinamento, alimentados com diferentes níveis de torta de babassu na dieta. Bom, aqui na matéria e métodos, vou dizer onde a pesquisa foi conduzida, que ela foi conduzida no setor de ovino-caprinocultura, do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Maranhão, e nós utilizamos um delinhamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos e sete repetições. Os tratamentos foram os níveis de inclusão de torta de babassu de zero, seis e dezoito por cento. Os animais foram cabritos, obtidos de pequenos produtores, e com a característica de animal SPRD, que é sem padrão de raça definida, com mais ou menos oito meses de idade, e com peso inicial de dezoito quilos, mais ou menos. Então, o manejo alimentar desses animais era com volumoso de selagem de milho e concentrado. foi calculado para animais com peso de 20 quilos vivo, peso vivo de 20 quilos, e permitiu ganho médio diário de 150 gramas por dia. E essa dieta, ela era dividida em dois horários durante o dia, durante a manhã e durante a tarde. Era ofertado a alimentação aos animais no coxo. O período experimental foi de 14 dias de adaptação e 63 dias de manejo de abaixo, totalizando um total de 77 dias total de confinamento. E dentre eles, foram utilizados para fazer a coleta de dados. No caso aqui, nós temos a tabela de composição dos alimentos, que foram calculadas para ser isoproteica. Aqui a gente pode ver a selagem de milho, o farelo de soja, e os tratamentos, respectivamente. Cada um com a sua quantidade para o seu tratamento. Bom, aqui, como é que eram feitas as mensurações corporais, eram realizadas a cada 15 dias. Na imagem vocês podem ver de onde poderia partir uma das mensurações, que era a altura da cernelha, que eu vou falar aqui, que eram feitas com a ajuda do hipômetro e da fita métrica. Esses eram os equipamentos utilizados para a gente fazer as mensurações corporais. E dentre essas variáveis que eram analisadas, era a altura do garupa, a altura da cernelha, a largura do peito, comprimento do corpo, perímetro torácico, comprimento da garupa e a altura, região subesternal. As linhas estrategadas indicam mais ou menos onde que eram feitas essas medidas. Aqui as mensurações corporais ainda tinha o score de condição corporal, que era uma medida subjetiva, que ela variava de 1 a 5 para animais excessivamente magros e 5 para animais excessivamente gordos. Então, aqui também tinha o índice isométrico, que era o corporal, que era o corporal, vezes 100, dividido pelo perímetro torácico, o pélvico, largura da garupa, vezes 100, dividido pelo comprimento da garupa e a profundidade, diâmetro do cisternal, vezes 100, sobre a altura da cernelha. Com relação à avaliação da carcaça, elas foram realizadas após o abate. Então, essas mensurações que foram feitas foram comprimento externo da carcaça, largura torácica, largura do dorso, largura da garupa, perímetro da garupa, comprimento de perna, perímetro de perna, profundidade de perna, comprimento do braço, perímetro do braço, profundidade do braço. A avaliação da carcaça era dividida em duas partes, então a gente utilizava uma das partes para fazer essa coleta de dados e era selecionada entre a 12ª e a 13ª costela para fazer a mensuração da área do olho do lombo e a espessura de gordura. e a profundidade e a largura do músculo, o longíssimo dosdoce, como é conhecido. Além de outras avaliações aqui, a medida do GR, grau Rulli, que é a medida objetiva e a medida ideal de 7 a 12, 7 a 12 mm. e o acabamento de carcaça com a classificação também de 1 a 5. Aqui na imagem vocês podem verificar também onde essas medidas eram feitas, através das linhas aí eram... Então, está mostrando mais ou menos onde era feito na animal, na carcaça, perdão. Os dados foram analisados pela análise de variança, teste de comparação de médicos, por meio do teste de Tuck, a nível de 5% de probabilidade. que vamos para o resultado de discussão. Então, vou voltar à primeira tabela. Isso. Com relação às medidas morfométricas de cabritos, terminados em confinamento, aqui nós temos algumas das variáveis que foram citadas, e algumas delas sofreram alterações devido ao nível de inclusão da torta de babassu na dieta. E mostrando que a dieta tem um efeito positivo sobre os animais podendo ser utilizada dentro do sistema de confinamento. Então, aqui, para as medidas de largura torácica, largura do... Algumas medidas não obtiveram... Algumas variáveis aqui não obtiveram resultado significativo, porém outras, sim. que, no caso, foi o perímetro... O perímetro torácico, que também é uma medida subjetiva, que acontece devido aos animais. Conforme o crescimento deles for sendo elevado, essas medidas vão também aumentando conforme o passar do tempo, ao longo do tempo. Então, necessita que a gente faça essas medidas para verificar diariamente como é que ia acontecer isso. Está passando a tabela? aqui alguns parâmetros que foram conferidos na coleta de dados e a gente pode observar que também muitas delas sofreram alterações devido ao índice de inclusão de torta de babassu na dieta, que também tiveram... tiveram significância positiva dentro do sistema de confinamento sobre os animais. Então, como conclusão, os níveis de inclusão da torta de babassu influenciaram de forma positiva nas medidas macométricas e na avaliação de carcaça de cabrida, sendo indicado o uso de até 18% de inclusão de torta de babassu. Ok. Obrigada, Arthur. Obrigada, Arthur, pela excelente apresentação. Ótimo trabalho desenvolvido entre você e o professor Antônio Coutrinho. Agora a gente vai para a segunda parte de apresentação que vai ser com o aluno Eduardo Matheus Nascimento. O título do trabalho é Desempenho Produtivo de Cabritos em Terminação Alimentados com Dietas Contendo Diferentes Níveis de Inclusão da Torta de Babassu. O orientador também é o professor doutor José Antônio Alves Coutrinho Júnior. O Eduardo já está pronto. Pode ficar à vontade. Quando puder, já pode apresentar, Eduardo. Vamos aguardar um pouquinho. Eu acho que o Eduardo está tendo alguma dificuldade de entrar. Então, vamos aguardar só mais um instante para que ele possa colocar a apresentação dele e iniciar a apresentação. Boa tarde. Boa tarde. Vamos dar continuidade aqui às apresentações. A gente está apresentando o slide, o material. Ainda não, Eduardo. Acho que é bom para começar. Pronto, já começou. Só falta você colocar essa apresentação dela. Acho que está tendo um pequeno delay, porque aqui já está apresentando em tela. A gente ainda está aparecendo só a apresentação, mas também dá para a gente olhar. Se tu quiser começar desse jeito, não tem problema, já dá para a gente visualizar. Mas a gente ainda está com a apresentação, sem a apresentação de slides. Obrigado. 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 Já vai começar a aparecer para a gente. A tela do PowerPoint já está aberta, só não está ainda em apresentação de slides. Pronto, apareceu, tá, Eduardo? Pode começar, fica à vontade. Apareceu. 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 Boa tarde, sou o Eduardo Matheus, aluno de zootecnia. Meu orientador é José Antônio Alves Coutrin Jr. E o trabalho que irei apresentar é sobre o desempenho produtivo de cabritos em terminação alimentados com dietas contendo diferentes níveis de inclusão de torta de babassu na dieta. As rações tradicionalmente utilizadas representam grande parte dos custos de produção. E elas são tradicionalmente a base de milho e soja e representam 90% dos custos de produção. Desse modo, os sistemas modernos de criação utilizam manejos e opções alimentares a fim de promover desempenho produtivo e reduzir os custos de produção. Dessa forma, a utilização de coprodutos industriais tem sido utilizada em razões ambientais e financeiras, tornando possível a utilização de coprodutos da região do produtor a fim de diminuir estes custos. A torta de babassu, a praia especiosa, é um coproduto com viabilidade nutritiva e econômica, principalmente quando se é utilizada na alimentação de ruminantes, e ela apresenta um potencial quando empregada na alimentação de ruminantes. A torta de babassu é oriunda da extração do óleo vegetal do coco. Dito isto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho produtivo de cabritos em terminação alimentados com dietas, contendo diferentes níveis de inclusão de torta de babassu. No material e métodos, a pesquisa foi conduzida no setor de ouvindo capronocultura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campo São Luís Maracanã. E os tratamentos foram divididos em níveis de inclusão da torta de babassu nas proporções de 0, 6, 12 e 18%. O delineamento foi inteiramente casualizado em quatro tratamentos e sete repetições, e os animais experimentais foram utilizados por 28 cabritos machos castrados, sem padrão racial definido, com peso ideal, médio de 18,66 quilos. O manejo alimentar foi constituído por volumoso de silage de milho e concentrado, calculado para animais de 20 quilos de peso vivo, a fim de permitir o ganho médio diário de 150 gramas por dia, e a dieta foi dividida em duas partes e apertada durante dois períodos do dia. Na época, foram 8 horas da manhã e às 17 horas da tarde. O período experimental foi de 14 dias de adaptação e 63 dias de manejo até o abate, totalizando 77 dias de confinamento. As dietas foram calculadas para serem isoproteicas e isoenergéticas, e na tabela, com a divisão de cada nível de inclusão e cada ingrediente, silage de milho, plágio de soja, milho, a torta de babassu. Durante o experimento, foram realizadas pesagens durante o período de adaptação para o ajuste da quantidade de sobras e durante o confinamento para acompanhar o ganho de peso. E essas pesagens foram levadas até o animal apresentar 32 quilos de peso vivo. Na avaliação do desempenho produtivo dos caprinos, foi quantificado o ganho médio diário, o ganho de peso total, o rendimento de peso corporal, a quantidade de dias para ganhar 12 quilos de peso vivo, e a conversão e a eficiência alimentar. Foram coletadas amostras das dietas e das sobras para as análises químicas, de acordo com a OAC de 2016, para determinação de matéria seca, e os dados foram submetidos à análise de variância e teste de comparação de médias por meio do teste de Tuckin, a um nível de 5% de probabilidade. Nos resultados de discussão, o peso inicial, os níveis de inclusão não apresentaram efeito sobre o peso inicial, mas este dado é importante, uma vez que ele traz uma confiabilidade, já que todos os animais iniciaram o experimento com a mesma média de peso. Para o peso final, o tratamento de 18% apresentou a maior média, com 30,74 quilos de peso vivo. Para o ganho de peso total, os níveis de inclusão de 12% e 18% apresentaram efeito, e esses dois níveis apresentaram quilos 9,60 e 11,91 quilos, respectivamente. Para o ganho de peso médio diário, os tratamentos maiores, 12% e 18%, apresentaram as maiores médias, com 0,157 e 0,195 gramas por dia. Para o total de dias para alcançar 12 quilos, para ganhar 12 quilos de peso vivo, os níveis de inclusão não obtiveram efeito. E para a estimativa de ganho de peso total, os dois maiores níveis de inclusão, 12 e 18%, apresentaram as maiores médias, com 4,28 e 5,20 quilos. Para a estimativa de ganho médio diário, os dois tratamentos maiores também apresentaram as maiores médias, com 0,70 e 0,085 gramas por dia. Em relação ao consumo, o consumo em grama de matéria seca, o consumo em matéria seca por peso vivo, e o consumo de matéria seca por peso metabólico, apresentaram efeito. Os níveis de inclusão apresentaram efeito sobre essas variáveis, onde no consumo em grama de matéria seca, o maior nível de inclusão apresentou a maior média, com 1,057,56 gramas por dia. Para o consumo em matéria seca por peso vivo, o maior nível de inclusão, 18%, apresentou também a maior média, com 4,27% do peso vivo. E para o consumo de matéria seca por peso metabólico, o nível de 18% também apresentou a maior média, com 9,52. Para a conversão e eficiência alimentar, os níveis de inclusão não apresentaram efeito. A conclusão do trabalho. Os níveis de inclusão da torta de babassu afetam o desempenho produtivo e o consumo dos cabritos, sendo recomendada a inclusão da torta até o nível de 18%. E os agradecimentos ao Irma, ao Gerpasa, à Emprapa Cocais e à Fapema. Muito bom, Dr. Há muito fome esse trabalho. Parabéns novamente para você, ao professor Júnior Coutrin, pelo excelente trabalho que vocês desenvolvem na zootequia. É bem legal mesmo ver que o Irma tem pesquisa de conta. É muito gratificante ver. Vamos dar continuidade às apresentações, então. Agora a gente vai ouvir a Sara Cristina da Silva Souza. Ela é bolfista também do professor Dr. José Antonio Alves Coutrinho Júnior. E o título do trabalho é Comportamentos de cabritos terminassem confinamento alimentados por diferentes níveis de torta de babassu na dieta. A Sara já se encontra? Já. Então tá, Sara. Assim que puder, já pode colocar a tua apresentação, tá? Boa tarde. Boa tarde. Só peço que me confirme se tá aparecendo certinho a apresentação. Tá, tá aparecendo. Só tá pronto, apareceu já a apresentação do slide. Ok. Boa tarde a todos. Dando continuidade nas apresentações dos trabalhos, o meu trabalho tem como título Comportamento de cabritos terminados em confinamento, alimentados com diferentes níveis de torta de babassu na dieta. O orientador do trabalho é o professor Dr. José Antonio Alves Coutrinho Júnior. E eu, orientando, a Sara Cristina da Silva Souza. Bom, em se tratando de produção animal, a alimentação, ela é um fator limitante, pois ela apresenta os maiores custos da produção. Uma vez que os ingredientes normalmente utilizados na fabricação de ração, como a soja ou o milho, eles possuem alto valor. Essa alimentação, já sendo algo com alto valor, atrelado ao confinamento, faz com que o sistema e a produção inteira fiquem ainda mais caras. O confinamento é necessário que sejam feitos investimentos adicionais, como as instalações que são um pouco mais caras, mas é importante ressaltar as vantagens que o confinamento traz. No confinamento, os animais, eles apresentam melhores índices produtivos, o abate precoce, acontecem em menos tempo. As carcaças são melhores acabadas, tem mais qualidade, são melhores acabadas, mas não tem alternativa. O óleo de barba do óleo, ela sabe, o cártir, é descartar o comportamento animal, ele aparece como um grande aliado na avaliação desse novo ingrediente a ser introduzido, pois ele dá esse auxílio nos ajustes do manejo alimentar, ele nos dá um norte na quantidade para que o animal tenha um melhor aproveitamento. Ele também nos permite analisar esse coproduto, analisar, saber se esse coproduto realmente é uma boa opção de substituição, visando o suprimento e o consumo compatível com as exigências nutricionais desses animais. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar o comportamento de cabritos terminados em confinamento, alimentados com diferentes níveis de torta de babassu na dieta. Bom, o local onde o experimento foi conduzido foi no setor de Alvino Capri no Cultura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campo São Luís Maracanã. O delineamento experimental utilizado foi o delineamento inteiramente casualizado, sendo quatro tratamentos e sete repetições. Os tratamentos foram 0, 6, 12 e 18% de inclusão da torta de babassu na dieta. O período experimental foi de 77 dias totais, onde 14 desses dias foram para a alocação desses animais, para adaptação, vermo e fugação e 63 dias de experimento. O manejo alimentar consistiu do volumoso, que foi a cidade de milho, o concentrado, água à vontade e mistura mineral. Os animais utilizados foram 28 cabritos machos castrados, sem padrão de raça definido, com aproximadamente 8 meses de idade e peso vivo médio inicial de 18 quilos. Aqui temos a tabela da composição estimada das dietas. As dietas foram formuladas para serem isoproteicas, então nós destacamos aqui a proteína bruta. Podemos observar que para todos os níveis, a quantidade de proteína bruta foram iguais para todos. As variáveis estudadas para comportamento etológico foram as atividades ditas contínuas, onde avaliamos a ingestão de ração, a ruminação, ócio em pé, ócio deitado e outras atividades, e as atividades ditas pontuais. Foram a frequência de ingestão de sal, frequência de mixões, frequência de defecações, frequência de ingestão de água. Vale ressaltar que essas atividades foram contabilizadas a intervalos de 10 minutos. Para comportamento ingestivo, foram avaliadas a eficiência de alimentação, eficiência de ruminação, tempo de mastigação total, número de bolos ruminais, número de mastigações terísticas, número de mastigações merísticas por bolo e o tempo de mastigação merística por bolo ruminal. Aqui temos a imagem do dia, de um dos dias do comportamento, onde os observadores ficavam a uma distância segura, onde a nossa presença não influenciasse no comportamento desses animais, mas que nós pudéssemos observar o que eles estavam fazendo. Aqui temos a foto da planilha, onde eram anotadas as atividades que os animais estavam fazendo e o cronômetro que foi utilizado para contabilizar o tempo de mastigação por bolo. Para a temperatura da superfície do pelame, utilizou-se um termômetro de infravermelho e as temperaturas foram medidas em três regiões do corpo, na cabeça, no dorso e no lombo. O índice de entalpia de conforto foi dado através dessa forma, que leva em consideração a temperatura e a umidade relativa do ar. Aqui temos a tabela dos valores de referência para o índice de entalpia de conforto, os valores limites inferiores e superiores para a classificação da situação, como conforto, alerta crítico e letal. Os dados foram analisados por meio de análise de variância e teste de comparação de médias por meio do teste de Tuckett ao nível de 5% de probabilidade. Bom, os resultados de discussão. Não houve o efeito dos níveis de inclusão para a temperatura da cabeça, do dorso e do lombo, mas houve o efeito de tempo para as médias das temperaturas da cabeça, dorso e lombo, onde foi observado que no período das 11 às 3 horas da tarde, foram obtidas as maiores temperaturas, tanto para a cabeça, quanto para o dorso, quanto para o lombo. Todos atingiram seu pico nesse período. A partir desse período de pico, houve um declínio, onde tanto a temperatura da cabeça, como a do dorso e a do lombo, tiveram suas menores médias no período das 23 às 3 horas da manhã. E esses resultados muito estão ligados às mudanças climáticas, uma vez que as mudanças nas características ambientais muito influenciam nas temperaturas corporais e no equilíbrio térmico desses animais. Falando um pouquinho da temperatura do ambiente, foi observado que no período das 11 às 3 horas da tarde, notou-se a maior temperatura, com 33,63 graus, e nas 3 horas às 7 da manhã, a menor temperatura, com 26 graus. Foi observado também que no período das 7 da manhã às 3 horas da tarde, as temperaturas estavam acima da zona de conforto térmico. E o que vem a ser essa zona de conforto térmico? A zona de conforto térmico é uma faixa de temperatura adequada para que esses animais atinjam a sua maior capacidade produtiva, não tendo gasto de energia ou atividade metabólica. Quando essa zona de conforto térmico está acima, esses animais podem apresentar um estresse calórico, o que faz com que eles acionem os seus mecanismos termorreguladores, podendo prejudicar na produção. Segundo a literatura, a zona de conforto térmico para caprinos e ovinos deve estar entre 20 e 30 graus Celsius. A umidade relativa do ar para a criação de animais domésticos deve estar entre 50% e 70%. No período das 7 horas da manhã até as 7 horas da noite, esses valores se encontraram dentro do que é ideal para a criação. Mas, no período das 7 horas da noite às 7 horas da manhã, esses valores se mostraram acima. Quando a umidade relativa do ar está muito baixa ou muito alta, ela pode acarretar em problemas nesses animais e problemas, principalmente respiratórios. O índice de entalpia de conforto, ele é um índice proposto como o mais adequado para avaliar os ambientes internos dos galpões. Ele é um índice que permite conhecer as características dos ambientes, entender, compreender esse índice, ajuda a evitar perdas durante o período produtivo desses animais. E foi classificado como conforto para todos os períodos do dia, apesar de, no período das 7 horas da noite às 7 horas da manhã, a umidade relativa do ar ter se apresentado fora do que é recomendado para a criação animal. Falando um pouquinho sobre o comportamento etológico, foi observado que a variável ósseo deitado teve uma influência significativa da inclusão de torta de babassu, onde o tratamento de 18% se mostrou em menor percentual durante o dia. E os demais tratamentos se mostraram iguais. O ósseo deitado, o ósseo em si, ele é uma variável muito importante na produção, uma vez que, quando os animais estão em ósseo, reflete numa redução dos gastos de energia. E essa variável também está muito ligada ao ambiente, ao manejo, às condições climáticas, às exigências nutricionais desses animais, à relação volumoso-concentrado, o apetite do animal também. Então, os animais alimentados com 18% de torta demandaram mais tempo do dia em ósseo. A variável Outras Atividades também teve influência significativa da introdução, da inclusão dos níveis de torta de babassu, onde o nível 18% também se destacou, com maior percentual durante o dia. Essa variável também está muito ligada com a alimentação. Uma vez que os animais alimentados com 18% de torta, a dieta deles continha menos volumoso. O que pode ser que tenha feito com esses animais, tivessem mais tempo fazendo outras atividades, socializando com as pessoas, onde eles poderiam estar ruminando, por exemplo. E os outros níveis 0,6% e 12% se mostraram iguais significativamente. A defecação também teve influência, onde o nível de 18% se mostrou superior aos demais, o nível de 12% se mostrou inferior, mas o nível de 0,6% interagiram tanto com o nível de 12% e o nível de 18%. A água, como nós sabemos, ela é muito importante na produção, pois ela participa, de todos os processos. E foi observado que o nível de 18% dos animais, eles frequentavam mais o bebedouro, eles procuravam mais água. E o nível de 0%, que não tinha inclusão de 0% de torta, se mostrou bem menor. Foi observado que, à medida que os níveis de inclusão foram aumentando, a ingestão de água também foi aumentando. E da mesma forma aconteceu com a matéria seca. À medida que a ingestão de matéria seca foi aumentando, a ingestão de água também aumentou. E, segundo a literatura, a ingestão de água acompanha o consumo de matéria seca, atingindo o pico de ingestão de água, ao mesmo passo que atinge o consumo de matéria seca. Para o comportamento ingestivo, foi observado que os níveis de inclusão não influenciaram nenhuma das variáveis, o que não implica dizer que foi algo ruim, que foi algo negativo. Muito pelo contrário. A variar... O nível de 0%, que era o controle, a dieta controle, é uma dieta que a gente sabe que dá certo. É uma dieta que os animais estão acostumados a comer. Então, se os outros níveis não diferenciaram dela, com certeza foi uma resposta muito positiva. A conclusão do trabalho foi que a torta de babassu não afeta a temperatura corporal de cabritos em terminação. Ao contrário disso, o período do dia afeta de forma significativa tal característica. E a inclusão da torta de babassu até o nível de 18% não influencia no comportamento ingestivo de cabritos. agradecemos as referências e os nossos agradecimentos à FAPEMA, ao GEF, ao PNUD, ao GEPASA, toda a equipe GEPASA, que foi muito essencial para esse trabalho, ao Instituto, e à Embrapa Cocás, e a todos vocês que acompanharam aqui a apresentação. Muito obrigada. Parabéns, viu, Sara? Ótima apresentação, faz luz a nós mulheres. Fiquei muito feliz com a tua apresentação. Parabéns. Muito segura. Obrigada. Bom, nada. Vamos para a próxima apresentação agora, que é do Pedro Davi Roxo Cavalcante. O título do trabalho é Análise Econômica e Financeira do Confinamento de Cabritos, alimentados com dietas contendo torta de babassu. Pedro Davi já se encontra. Fique à vontade para ligar o microfone e também colocar a sua apresentação. A gente está aguardando. Boa tarde, pessoal. Apareceu o slide? Apareceu, sim. Só falta colocar em modo apresentação. Pronto. Já está ok. Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade ao evento, vou apresentar o meu projeto de pesquisa, que tem como título Análise Econômica e Financeira do Confinamento de Cabritos alimentado com dieta contendo torta de babassu. Orientando, Pedro Davi Roxo Cavalcante e orientador, Dr. José Antônio Alves Cutrim Jr. A introdução. 90% do rebanho de caprino está localizado no Nordeste. O foco dessa criação é para a produção de carne, leite e couro. É a partir dessa produção que os criadores vão ter suas rendas, que vai servir de sustento para suas famílias, de lucro para a atividade e o custo da produção. Esse é um meio de sistema onde que possa aumentar mais as suas rendas. E se tem como opção de sistema de criação o confinamento, que vai dar benefícios aumentando os lucros da atividade, a qualidade do produto final oferecer ao mercado consumidor, a facilidade ao manejar os animais, a organização do plantel. Porém, é um sistema muito caro para a produção. E se tem como opção de baixar esses custos, a alimentação, pois é uma opção que se tem vasta quantidade de ingredientes para utilizar na alimentação animal, e se tem essas opções, o coproduto, que vem a partir do processamento de frutas, que tem uma ótima aceitação pelos animais, que é de baixo custo, que é muito importante para a produção animal, que é de fácil acesso dependendo da sua região, e além de preservar o meio ambiente, pois são resíduos agroindustriais, que muitas vezes são descartados no meio ambiente. Como opção de coproduto, se tem a torta de babassu, que vem a partir do processamento do fruto, que é o babassu, e que é muito presente no Nordeste, que é muito utilizada pelas águas indústrias, que é um alimento energético, que é de ótima aceitação pelos animais, e pode substituir os principais ingredientes que são utilizados na alimentação animal, que é o milho e a soja. O objetivo do trabalho foi analisar o potencial econômico do uso de torta de babassu como alimento alternativo para cabritos confinados em terminação. o material e métodos. O local foi no setor de ovino-capinocultura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campos, São Luís e Maracanã. O delineamento experimental utilizou-se um delineamento inteiramente casualizado, sendo 4, utilizando 7 animais por tratamento, totalizando 28 animais experimentais. Os tratamentos foram de 0, 6, 12 e 18%, onde o de 0 não se encontrava nada de torta de babassu na dieta. E o período experimental foi de 14 dias de adaptação e 63 dias de período experimental, onde se totalizou 77 dias de experimento. O manejo alimentar. Os animais foram alimentados com volumoso, que era a silagem de milho, o concentrado, a água e a mistura mineral. As dietas foram formuladas para serem isoproteicas. os animais foram utilizados 28 reais, sendo esses todos castrados, sem padrão racial definido, com um peso inicial médio de 18,66 kg. Aqui na tabela a composição das dietas com diferente nível de torta de babassu para caprinos, podemos observar o porquê, o motivo da dieta ser formulada para ser isoproteica, pois os quatro níveis teve a mesma quantidade de proteína bruta na sua formulação. Os procedimentos. Os indicadores técnicos utilizados foram produção de área, área utilizável para currais e centro de manejo, área total, número de cabritos por lote, e capital total invertido. Isotécnicos. Foram utilizada a produção animal total, o número de lotes por ano, o número de animais por ano, o ganho médio diário, a produtividade da terra, a produtividade da mão de obra e a produtividade do concentrado. Para o levantamento de custos e indicadores econômicos, foi utilizado como medida de eficiência a relação benefício e custo, que expressa o desempenho global de todos os fatores de produção, que foi determinado pela fórmula abaixo. O valor presente líquido é a soma de todas as líquidas atualizadas a uma taxa de desconto adequada, que foi formulada, foi determinada através da fórmula abaixo. Para cada manejo calculado, a taxa de remuneração do capital investido anual, e foi determinada através da fórmula. Para o cálculo da depreciação, utilizou-se um método linear, ou das cotas fixas, que proporciona a depreciação constante, cujo valor é determinado através da seguinte forma. A tabela resultados e discussão. A despesa com invertimento em cabritos em confinamento alimentado com torta de babassu. Aqui podemos observar que a despesa com invertimento em maquinários e utilitários teve os menores valores no nível de 18%, e o seu preço final logo foi menor também no nível de 18%, se tornando um nível muito atrativo. A tabela indicadores técnicos e isotécnicos. Os indicadores técnicos. A produção diária de quilo para o peso vivo mostrou o melhor resultado no nível de 18%, de 13,67. Logo, o nível se diferenciou dos demais, mostrando-se mais atrativo e produtivo em relação ao ganho de peso. Em relação ao fornecimento do volumoso para o rebanho, a maior quantidade foi no de 0%, logo, o custo da acelagem também. Porém, na medida que se diminuía o fornecimento do volumoso e aumentava do concentrado, fez com que ocorresse o maior fornecimento no nível de 18%, e o maior custo também no nível de 18%. Em relação ao custo total da ração, não se teve muita diferença, a diferença foi entre centavos. Porém, o nível de 18% se teve o maior destaque pela produtividade apresentada. O indicador isotécnico, em relação à produção animal total, de quilo peso vivo por ano, mostrou o melhor resultado no nível de 18%, mostrando que em relação a ganho de peso por ano, o nível de 18% se mostrou mais produtivo. Em relação ao número de lotes, foi maior no nível de 18%, o que refletiu no número de animais, permitindo que esses animais tivessem maior rotação, pois eles chegavam num peso de abate mais rápido. Tanto a produtividade da terra como a da mão de obra e do concentrado foi maior no nível de 18%, mostrando um valor de 0,95%. Agora, tanto a produtividade da terra como a produtividade da mão de obra e a do concentrado mostrou maiores resultados por nível de 18%. A tabela despesa de custeio, em relação às despesas com custeio, mostrou melhores valores de preço final no nível de 18%, mostrando ser um nível muito atrativo para o investimento. Em relação aos indicadores econômicos, a renda bruta da atividade foi superior no nível de 18%, o preço final do quilo do quilo de peso vivo foi o mesmo para os quatro níveis, pois esse preço foi determinado através do preço da região. O custo operacional efetivo e o total foi superior no nível de 18%, seguiu o mesmo sentido da renda bruta, sendo um nível muito atrativo pela produtividade apresentada pelos animais em relação ao quilo de peso vivo. A margem bruta da atividade e a margem líquida e o lucro da atividade trouxeram melhores valores para o nível de 18%, pois esse resultado compensou o custo da atividade que foi maior no nível de 18%, mostrando que esse nível teve uma melhor produtividade, um melhor lucro da atividade, uma boa margem líquida. em relação ao custo operacional e o custo operacional efetivo e total, mostrou melhores resultados e menores valores no nível de 18%, sendo um nível bem atrativo para o investimento. Da mesma forma, a margem bruta e a margem líquida e o lucro da atividade. A tabela indicadores financeiros da terminação de cabritos em confinamento alimentados com inclusão de torta de barbaço na dieta mostrou que, em relação ao benefício e custo, o nível de 18% mostrou o melhor resultado. Então, para cada um real que foi investido, se teve um retorno de 1,03. O nível de 18% também mostrou uma melhor taxa interna de retorno de 0,139. O valor presente líquido foi melhor no nível de 18%, mostrando que um investimento futuro a partir de 10 anos vai ter o melhor resultado, o melhor retorno no nível de 18%. A taxa de remuneração do capital invertido foi melhor no nível de 18%. Assim, se teve a conclusão que o nível de 18% de inclusão de torta de babassuz na alimentação de cabritos apresentou melhores valores para os índices financeiros e melhores medidas de produtividade. e aqui ficou o agradecimento ao Instituto Federal, ao GEF, ao PNUD, à FAPEMA, à Embrapa Cocás e ao GEPASA. E os agradecimentos a todos os participantes do grupo GEPASA. Ok, obrigada, Pedro, Davi, pela apresentação. Parabéns também pelo trabalho que vocês desenvolveram. Lembrando que todos os demais, tanto o Pedro Davi como os anteriores, eles são alunos do curso de isotecnia do campus Icma Maracanã. Agora a gente vai seguir as apresentações da ótima da tarde. Vamos apresentar agora a Ana Isabel Lima Rolim, que também é do curso de isotecnia, orientando a do professor Dr. José Antônio Alves Cutrinha Júnior, e o título do trabalho é rendimento de carcaça e de corte de cabritos terminados em confinamento, alimentados com diferentes níveis de inclusão de torta de babassu. Ana Isabel, tu tens 15 minutos para apresentar, fique à vontade para colocar a apresentação que a gente aguarda. Pode me dizer se está aparecendo? Está rodando já. Pronto, já apareceu, sim. Então, boa tarde, gente. Meu nome é Ana Isabel Lima Rolim, eu sou orientada do professor Dr. José Antônio Alves Cutrinha Júnior, eu vou apresentar sobre rendimento de carcaça e de cortes de cabritos terminados em confinamento, alimentados com diferentes níveis de inclusão da torta de babassu. Então, aqui na introdução nós temos que a produção de caprinos no Nordeste brasileiro é considerada uma prática de grande importância socioeconômica para a região. Entretanto, o mercado consumidor necessita de mais informação sobre a cadeia produtiva da carne caprima. É preciso que esse mercado conheça as qualidades físico-químicas dessa carne para que haja na maior procura da mesma, né? E o sistema de confinamento permite o uso de alimentos alternativos. No sistema de confinamento podemos fazer a avaliação de carcaça e ele ainda nos traz outros benefícios como batos precoces, ganhos médios de peso maiores do que em pastagens e o mais importante que é uma carne de qualidade padronizada e regular que é o que o mercado mais deseja hoje em dia. E temos uma grande dificuldade nessa produção animal que é a alimentação que a alimentação onera demais a produção animal e por isso criamos estratégias alimentares como alimentos alternativos e nesses alimentos alternativos grande parte são usados com produtos da água indústria que além de nos ajudar a baratear essa ração eles também nos ajudam ao meio ambiente já que esses coprodutos muitas vezes são descartados de forma errónea na natureza e também se torna muito viável para aproveitar o rendimento animal. Então para esse projeto escolhemos a torta de babassu que está entre os coprodutos mais disponíveis para alimentação de pequenos ruminantes na região nordeste do Brasil e a torta de babassu quando inserida na dieta ela traz grandes níveis de proteína bruta e de valor energético. Então com isso o objetivo foi avaliar o rendimento da carcaça e dos cortes comerciais de caprinos terminados em confinamento alimentados com diferentes níveis de inclusão da torta de babassu na dieta. A nossa pesquisa foi conduzida no setor de alvinocultura caprinocultura do Instituto Federal de Educação e Ciência e Tecnologia do Maranhão Cano São Luís Maracanã e os nossos tratamentos eram os níveis de inclusão da torta de babassu na dieta tínhamos os níveis de 0, 6, 12 e 18% O delineamento experimental foi inteiramente casualizado sendo 4 tratamentos e 7 repetições totalizando 28 animais experimentais A torta de babassu foi obtida com os produtores rurais do estado assim como os animais também Os animais experimentais eles tinham aproximadamente 8 meses e 18 quilos Eles foram previamente desverminados com os ovites e o confinamento foi realizado em um galpão de alvenaria basado nas suas laterais com telhado provido de lanternim e coberto com telha de amianto Os animais eram alocados em baias individuais nas baias elas possuíam coxo bebedouro e saleiro de plástico e o piso de concreto ele foi coberto com maravalha né por conforto dos animais Nas baias foram fornecidas água adlibito e mistura mineral os animais foram alimentados com volumoso que foi a silagem de milho e o concentrado experimental As dietas elas eram fornecidas duas vezes ao dia sendo uma 8 horas da manhã e a outra 5 horas da tarde Aqui eu trouxe a tabela da composição das dietas com diferentes alimentos torta de babassu as dietas foram calculadas para serem isoproteicas com ganho médio diário de 150 gramas por dia né E aqui como meus amigos nossos amigos já falaram a isoproteica quando o nível de proteína é igual em todos os níveis da torta de babassu em todos os nossos tratamentos que aqui foi 15 Então o nosso experimento teve 77 dias sendo 14 dias de adaptação e 63 dias de manejo Ao final do confinamento os caprinos foram abatidos no abateduro do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão E após antes do abate os animais tiveram dieta hídrica né de 16 horas e foram pesados né para a gente obter o peso corporal do abate e após o abate ocorreu a amputação das patas cabeça aparelho reprodutor e caldo a carcaça foi lavada escorrida e pesada novamente para a obtenção de peso de carcaça quente Após isso as carcaças foram ensacadas e elas foram identificadas né tratamento animal e em seguida foram levadas a câmara fria a 4 graus Celsius por 24 horas e depois disso das 24 horas foram pesadas novamente para obtermos o peso de carcaça fria Depois de obtermos o peso de carcaça fria e o peso de carcaça quente nós calculamos o rendimento de carcaça fria rendimento de carcaça quente e perdas por resfriamento Assim que as carcaças foram retiradas da câmara fria as mesmas foram divididas ao meio longitudinalmente com serrafita foi utilizada a meia carcaça esquerda para fazer os cortes comerciais e os cortes comerciais que foram feitos foram pescoço serrote paleta costela perna e lombra os cortes comerciais são divididos em categorias sendo três categorias a primeira categoria é a perna e o lombo a segunda categoria é a paleta e a costela a terceira categoria é o pescoço e o serrote aqui temos uma imagem de como são feitos os cortes esse número um aqui é a paleta que é feita com a secção na região axilar o número dois é a perna que é feita na secção na primeira sacral o terceiro é o lombo que é feito com dois cortes sendo na última lombar e na primeira lombar a costela também é feita com dois cortes sendo a primeira torácica e a última torácica aqui o quinto é o serrote que é feito com corte reto como mostra aqui começando no início do flanco e indo até a articulação úmero sacral e também o número seis é o pescoço que é feito na última vértebra cervical após os cortes foi realizada a reconstituição da carcaça para determinação do percentual de cada corte de posse dos valores de cada corte foi obtido o valor de rendimento relativo peso ponderado e valor relativo conforme as equações abaixo o rendimento relativo era o peso do corte sobre o peso da meia carcaça vezes 100 o valor relativo é o valor absoluto do corte sobre o valor absoluto da meia carcaça vezes 100 e o peso ponderado é o peso do corte sobre o fator de consideração que cada categoria tem o seu fator de ponderação no caso os cortes de primeira o fator de ponderação é 1 nos cortes de segundo o fator de ponderação é 0,7 e nos cortes de terceiro o fator de ponderação é 0,4 os dados os dados foram analisados por meio de análise de variância e teste de comparação de médias por meio do teste de tunque ao nível de 5% de probabilidade como ferramenta de auxílio as análises estatísticas foram usados no procedimento GLM SAIS Instituto de 2003 Então vamos para o resultado da discussão Aqui todos na tabela 1 temos o peso de carcaças e cortes comerciais de cabritos continuados alimentados com torta de babassu Em relação a carcaça quente e carcaça fria não houve significância mas em relação a todos os cortes comerciais apresentaram significância ao nível de 18% mostrando que a inclusão de torta de babassu aumenta os pesos dos cortes comerciais É uma coisa muito interessante porque em outros trabalhos com produtos mesmo do babassu não foi encontrada nenhuma significância para peso de cabritos Na segunda tabela temos rendimento de carcaça e cortes comerciais de cabritos confinados alimentados com torta de babassu e temos significância aqui para rendimento verdadeiro e rendimento biológico ao nível de 12% A diferença do rendimento verdadeiro e rendimento biológico é que o rendimento verdadeiro está ligado ao peso corporal e o rendimento biológico está ligado ao peso vazio após e também temos e também temos diferença aqui nos costos comerciais serrote longo e perna para 12% 18% e aqui na perna apesar de se igualar ao nível de 0% ainda continua sendo uma coisa muito boa porque podemos usar torta de babassu e vamos ter o mesmo efeito sendo até superior um pouco do que não usar na tabela 3 temos rendimento relativo de carcaça e costos comerciais de cabrinhos confinados alimentados com torta de babassu e aqui na tabela 3 temos o serró de pescoço e o lombo com significância ao nível de 18% aqui o serró de pescoço eles são costos de terceira categoria e então eles juntos já estão transformando em uma significância que vai explicar a nossa tabela 6 aqui nós temos o peso ponderado de carcaças e costos comerciais de cabrinhos confinados alimentados com torta de babassu essa nossa tabela segue o mesmo sentido da primeira a primeira tabela de peso só que aqui é só com a ponderação e continua mostrando aqui pra gente a influência da torta de babassu nos pesos aqui temos o valor relativo de cortes comerciais de cabrinhos confinados alimentados com torta de babassu e o valor relativo quer dizer o percentual de quanto temos comercialmente de cada carne e aqui com significância temos o serrote o lombo e a perna o lombo e a perna aqui com significância no valor relativo é muito importante porque eles dois são cortes de primeira ou seja vão agregar maior valor a essa carcaça e aqui na tabela 6 temos peso e quilo de rendimento das categorias de cortes comerciais cabrinhos em terminação alimentares com diferentes níveis de torta de babassu aqui são os cortes agrupados a gente estava vendo os cortes separadamente e aqui tem os cortes agrupados quando agrupamos os cortes vimos que só o corte de terceira categoria que tinha significância que tinha significância e isso acontece porque essa tabela ela é calculada de acordo com o rendimento relativo lá no rendimento relativo a gente teve o serró de pescoço e o lombo com significância só que quando o lombo se juntou com a perna não apresentou significância nenhuma para o corte de terceira mas como os cortes serró de pescoço já tinham dado significância quando juntou eles continuou apresentando uma diferença aqui e isso continua sendo uma coisa boa porque o corte de terceira também quanto maior a gente tiver de peso e de percentual de valor vai agregar maior valor nessa carcaça então com isso a dieta com até 18% de torta de babassu na produção de cabritos traz resultados satisfatórios para a produção de cabrinhos no nordeste brasileiro pois traz maiores valores aos pesos e rendimentos o que acarreta melhores valores relativos além de aumentar o peso e o rendimento de corte de terceira categoria da carne caprinha Obrigada Isabelle Pode falar Queria falar mais alguma coisa Desculpa Não Não Só isso Pode transmitir aí Parou 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 de transmitir Certo Então a gente vai dar continuidade com as apresentações do trabalho dos trabalhos de hoje A nossa última apresentação que é do aluno do Alisson Barroso Freitas Ele é do curso técnico de agroindústria E a orientadora é a professora Valdênia Cristina Mendes Mendonça E o título do trabalho é levantamento e diagnóstico ambiental simplificado de nascentes do Rio da Praça localizadas no Isfema Santos Maracanã São Luiz Maranhão Tudo pronto, Alisson? Tudo sim Vou começar a compartilhar a tela agora Ok Na hora que estiver apresentando eu já te informo Ah, eu esqueci de parabenizar Parabéns, viu Alisabelle? Desculpa Parabéns pela apresentação também Ótimo trabalho Tudo ok Tudo ok Pode começar Fica boa tarde Bom, boa tarde a todos e a todas Eu me chamo Alisson Barroso Freitas Eu sou do curso de agroindústria Segundo ano de modo integrado Eu sou orientando da professora e doutora Valdênia Pauline Cristina Mendes Mendonça O título do meu projeto é o levantamento diagnóstico ambiental simplificado da Inocente do Rio da Prata localizadas no Isfema Camus Maracanã São Luiz Maranhão Bom Vamos seguir um pequeno roteiro aqui para a compreensão do projeto Bom, a gente vai ter a introdução dos objetivos tanto o geral como os específicos material e métodos resultados de discussão consideração de sinais e por fim as referências de bibliografas Bom Marquezine Spat, Júnior e Pancha relatam que as atividades humanas destinadas à produção industrial agrícola ao abastecimento ou moradia vem causando grave deterioração e impactos nos mais diversos ambientes A justificativa desse trabalho é sabendo que a água é algo vital para a nossa sobrevivência a justificativa desse trabalho é principalmente a manutenção de atividades humanas nascentes do Rio da Prata lá no Isfema Camus Maracanã tendo em vista que a água é um 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 recurso natural e essencial para a nossa sobrevivência e um dos objetivos desse desse trabalho é verificar a ação direta não como por exemplo os desastres de Brumadinho e de de os desastres de Brumadinho e de Mariana em Minas Gerais Bom os objetivos o objetivo geral do trabalho do projeto foi identificar e realizar avaliação simplificada dos impactos ambientais das nascentes do Rio da Prata localizadas no Isfema Camus Maracanã no município de São Luís do Maranhão aqui os objetivos específicos foi localizar através de GPS as nascentes do Rio da Prata situadas no Isfema Camus Maracanã avaliar através da avaliação ambiental simplificada as nascentes do Rio da Prata identificar os possíveis impactos ambientais e causas que as nascentes do Rio da Prata estão sofrendo e por fim propor soluções de estratégias de manejo para os impactos observados no estudo entrando nos materiais e métodos nós temos a demarcação das localizações geográficas das nascentes essas demarcações elas foram feitas com o GPS do smartphone mesmo algo bem simples e a avaliação ambiental simplificada a AES que foi dividida em sete etapas sendo a primeira e a segunda a revisão bibliográfica a terceira a seleção de indicadores indicadores esses são chamados de indicadores bioquísticos que eu posso citar aqui tranquilamente a cobertura vegetal em torno se em torno da nascente a vegetação era arbórea era arbusta arbustiva ou rasteira a fauna no entorno lixo no entorno o saneamento se havia presença de dejetos esgoto enfim nas nascentes a erosão no entorno por exemplo existia vossoroca suco ravina riscos associados à saúde que é um fator bem importante e o som e os danos às nascentes continuamos materiais e métodos a quarta etapa se deu no preenchimento do formulário a quinta e seis estão na avaliação das causas e a sétima no monitoramento de indicadores entrando nos resultados de discussão aqui podemos ver duas imagens a letra a imagem A se trata da nascente 1 da primeira nascente e posteriormente a nascente V a foto B é a segunda nascente aqui estão as coordenadas das nascentes tanto da primeira como da segunda e na primeira nascente ela possuía cobertura de vegetação arbórea sem lixo ou esgoto isso não havia erosão não havia problemas com som danos às nascentes animais nativos e porém havia o risco de escorregamento podendo ter um ferimento traumático já a segunda nascente a vegetação era arbórea apresentava poucos animais nativos devido a presença humana já que a segunda nascente é mais próxima de estradas e tinha uma pequena estufa de uma pequena plantação estufa sem lixo no entorno muito menos saneamento não havia erosão danos às nascentes e apresentava pouca presença de som e também existia o risco de ferimento traumático aqui mais duas fotos a nascente 1 a foto da primeira nascente e a nascente 2 da segunda nascente e aqui os impactos ambientais verificados bom a nascente 1 os impactos dos ambientais verificados em indicadores biofísicos para a ausência de animais nativos e o risco de escorregar com ferimento traumático esse risco esse risco do dos animais nativos se deu também pela proximidade de estradas e isso aposentava os animais e o perigo de ferimento traumático na primeira nascente se dá por um desnível antes mesmo de chegar na própria nascente havia um desnível e isso poderia com o chão molhado sim a pessoa poderia escorregar isso se deve a diferentes tipos de uso e ocupações de solo da região como estradas são vias de acesso para os setores como também o movimento de funcionários e alunos bom já na segunda nascente os indicadores biofísicos mais afetados foram a pequena quantidade de som devido a maior proximidade de um setor de produção do campo de agricultura onde normalmente a pessoa está trabalhando no local e no dia da visita da preenchimento do formulário em campo havia presença de pessoas e isso apertou bastante a a questão da identificação do som e também havia o risco de ferimento traumático por conta de troncos de árvores no chão aqui algumas estratégias de manejo como por exemplo o indicador que é a fauna a pressão a perda de biodiversidade e o estado era não a não presença de animais antigos e isso afeta bastante a 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 restauração ao máximo do estágio natural e estudo apropriado do relevando a capacidade em meio à relação aos impactos sonoros. As considerações finais, as nascentes da APA, da área de proteção ambiental, situada no índice Macamos Maracanã, apresentadas e analisadas, estão longe de residências e indústrias, ou seja, é certo concluir que nas duas nascentes analisadas, a presença de impactos foi pouca, pouco significativa. Não há atividades turísticas nas nascentes analisadas, ou mesmo a utilização das nascentes por parte de lavadeiras de roupa, que porventura poderiam acumular resíduos químicos nas áreas analisadas. Bom, aqui as referências e fica aqui os meus agradecimentos ao Instituto Federal do Maranhão e ao professor Júlio, que me acompanhou na demarcação das nascentes. Ok, Alisson, obrigada pela apresentação. Não posso, não posso te dizer que, como é que eu posso te falar? Não posso dizer, muito boa apresentação, porque eu sou suspeita para falar dos meus filhos, então, de qualquer forma, parabéns, um ótimo aluno, você se saiu muito bem, tanto no trabalho escrito, quanto também na apresentação. O nervosismo é normal, tu és ainda jovem, não se preocupe, e é assim mesmo. A iniciação científica inicia a partir do momento que o aluno tem interesse de trabalhar com ciência, de pesquisa, e isso, tu és um exemplo que a pesquisa também pode se iniciar no ensino médio. Parabéns, viu, Alisson? Obrigada, professor. A gente vai finalizando o dia de hoje. Pode, faz tantinho, tá, Jonas? Já que eu te falo a palavra, você só pode falar. Sim. A gente vai finalizando a apresentação, que a gente amanhã vai ter também programação, na parte da manhã, com a palestra do doutor Thiago Palhares Paris, que é daqui do IFMA Campos Maracanã, às oito horas da manhã, com o tema Redação Científica. E após a palestra, a gente vai ter a apresentação dos trabalhos do eixo Ciências Agrárias e Ciências de Alimentos, que vai ser mediado pelo professor doutor Jonas Gomes Neto. Muito obrigada pela participação de todos. Faço a palavra agora para o professor Jonas. Boa tarde a todos. Então, vamos encerrando mais um ciclo de apresentações dos nossos projetos de iniciação científica, tanto superior quanto ensino médio, né? Hoje à tarde. Amanhã a gente retorna às oito horas da manhã, como bem falou a nossa mediadora, o professor doutor Valdenia, com a palestra do doutor Thiago, a palestra do doutor Thiago, sobre redação científica. Então, aguardo todos vocês amanhã, a partir das oito, e amanhã a temática será a área de Ciências Agrárias e Ciência de Alimentos. Um grande abraço a todos e nos vemos amanhã. Tchau, tchau.